Portinari, amigo, recebi as duas remessas de fotografias e fiquei delirando. Há coisas que, mesmo assim, em ruins fotografias, me parecem admiráveis, enquanto a Santa Luzia e o São Pedro causam um espanto de tão grandiosos e magníficos. Estou louco para ver tudo isso. E também vou escrever sobre para a rotografura do Estado, Mário de Andrade.